Na gota, o consumo de água continua a aumentar, juntamente com as exportações. O outrora grandioso rio Jordão é agora apenas um riacho. A água voou para os supermercados de todo o mundo em caixotes de fruta e legumes. A água voou para os supermercados de fruta e legumes. Do outro lado do planeta, um em cada dez grandes rios já não desagua no mar durante vários meses do ano. O mar morto deve o seu nome à sua salinidade incrivelmente elevada, que torna impossível qualquer forma de vida. Privado da água no Jordão, o seu nível desce mais de um metro por ano. A salinidade está a aumentar. A evaporação provocada pelo calor produz estas delicadas ilhas de sal ou evaporitos. Bonitas, mas estéreis. No Rajastham, na Índia, o Daipur é um milagre da água. A cidade tornou-se possível devido a um sistema de diques e canais que criaram um lago artificial. A água seria tão preciosa para os seus arquitetos ao ponto de lhe dedicarem um palácio? A Índia arrisca-se a ser o país que mais vai sofrer com a falta de vida. A irrigação em massa tem alimentado a população crescente e, nos últimos 50 anos, foram escavados 21 milhões de poços. No entanto, a vitória contra a fome tem uma desvantagem. Em muitas partes do país, as perfuradoras têm de ir cada vez mais fundo para encontrarem água. Na Índia Ocidental, foram abandonados 30% dos poços. Os aquíferos subterrâneos estão a secar. Enormes depósitos recolhem as chuvas das monções para voltar a encher os aquíferos. Na estação seca, as mulheres das aldeias locais escavam-nos com as próprias mãos. A milhares de quilómetros de distância, são consumidos entre 800 a 1000 litros de água. e a água por pessoa, todos os dias. Las Vegas foi construída no deserto. Vivem aqui milhões de pessoas e todos os meses chegam mais milhares. Os habitantes de Las Vegas estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Palm Springs é outra cidade deserta, com vegetação tropical e campos de golfe exuberantes. Por quanto tempo é que esta miragem poderá continuar a prosperar? A terra não aguenta este ritmo. O rio colorado que fornece água a estas cidades é um dos rios que já não desagua no mar. Mais alarmante ainda é o facto de o seu fluxo estar a diminuir na nascente. Os níveis da água dos lagos de captação, ao longo do seu curso, estão a descer a pique. O lago Powell demorou 17 anos a atingir um caudal elevado. O seu nível está agora à metade disso. A escassez de água pode afetar quase 2 mil milhões de pessoas antes de 2025. No entanto, a água ainda abunda em regiões não deterioradas do planeta. Os pântanos Estes pântanos são cruciais para toda a vida na Terra. Representam 6% do planeta. Os charcos são esponjas que regulam o fluxo da água. Absorvem-na na estação das chuvas e libertam-na na estação seca. A água escorre dos cumes das montanhas, arrastando consigo as sementes das regiões que atravessa. Este processo dá origem a paisagens ímpares, onde a diversidade de espécies é única pela sua riqueza. Por baixo das águas tranquilas, reside uma autêntica fábrica, onde a abundância e a diversidade, intimamente ligadas, filtram pacientemente a água e digerem toda a poluição. Os charcos são ambientes indispensáveis para a regeneração e purificação da água. Estes pântanos Sempre foram encarados como vestidões insalubres, pouco indicadas para serem habitadas por seres humanos. Na nossa corrida para conquistar mais terra, reclamámos-los como pasto para o nosso gado, ou como terra para a agricultura ou construção. No último século, metade dos pântanos existentes no mundo foi drenada. Toda a matéria viva está ligada à água, o ar, o solo, as árvores. A magia do mundo está mesmo à frente dos nossos olhos. As árvores exalam água subterránea Numa nebulina leve para a atmosfera. Formam uma abóbada que minimiza o impacto das chuvas fortes e protege o solo da erosão. As florestas fornecem a umidade necessária à vida. São a mãe e o pai da chuva. As florestas armazenam carbono que contêm em mais abundância do que toda a atmosfera da terra. São a pedra angular do equilíbrio climático, do qual todos dependemos. As árvores constituem o habitat de três quartos da biodiversidade do planeta. Isto é, de toda a vida na terra. Todos os anos descobrimos novas espécies que não fazíamos ideia que existiam. Insetos, pássaros, mamíferos. A Índia Arrisa arrisca-se a ser o país que mais vai sofrer com a falta de água no próximo século. A irrigação em massa tem alimentado a população crescente. E nos últimos 50 anos foram escavados 21 milhões de poços. No entanto, a vitória contra a fome tem uma desvantagem. Em muitas partes do país, as perfuradoras têm de ir cada vez mais fundo para encontrarem água. Na Índia Ocidental, foram abandonados 30% dos poços. Os aquíferos subterrâneos estão a secar. Enormes depósitos recolhem as chuvas das monções para voltar a encher os aquíferos. Na estação seca, as mulheres das aldeias locais escavam-nos com as próprias mãos. A milhares de quilómetros de distância são consumidos entre 800 a 1000 litros de água. e a água por pessoa, todos os dias. Las Vegas foi construída no deserto. Vivem aqui milhões de pessoas. E todos os meses chegam mais milhares. Os habitantes de Las Vegas estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Palm Springs é outra cidade deserta, com vegetação tropical e campos de golfe exuberantes. Por quanto tempo é que esta miragem poderá continuar a prosperar? A água do mundo. Palm Springs é outra cidade deserta, com vegetação tropical e campos de golfe exuberantes. Por quanto tempo é que esta miragem poderá continuar a prosperar? A terra não aguenta este ritmo. O rio colorado que fornece água a estas cidades é um dos rios que já não desagua no mar. Mais alarmante ainda é o facto de o seu fluxo estar a diminuir na nascente. Os níveis da água dos lagos de captação ao longo do seu curso estão a descer a pique. O lago Powell demorou 17 anos a atingir um caudal elevado. O seu nível está agora à metade disso. A escassez de água pode afetar quase 2 mil milhões de pessoas antes de 2025. No entanto, a água ainda abunda em regiões não deterioradas do planeta. Os pântanos. Estes pântanos são cruciais para toda a vida na Terra. Representam 6% do planeta. Os charcos são esponjas que regulam o fluxo da água. Absorvem-na na estação das chuvas e libertam-na na estação seca. A água escorre dos cumbos das montanhas, arrastando consigo as sementes das regiões que atravessa. Este processo dá origem a paisagens ímpares, onde a diversidade de espécies é única pela sua riqueza. Por baixo das águas tranquilas, reside uma autêntica fábrica, onde a abundância e a diversidade, intimamente ligadas, filtram pacientemente a água e digerem toda a poluição. Os charcos são ambientes indispensáveis para a regeneração e purificação da água. A água escorre dos cumbos das montanhas, arrastando consigo as sementes das regiões que atravessa. Este processo dá origem a paisagens ímpares, onde a diversidade de espécies é única pela sua riqueza. Por baixo das águas tranquilas, reside uma autêntica fábrica, onde a abundância e a diversidade, intimamente ligadas, filtram pacientemente a água e digerem toda a poluição. Os charcos são ambientes indispensáveis para a regeneração e purificação da água. Estes pântanos sempre foram encarados como vestidões insalubres, pouco indicadas para serem habitadas por seres humanos. Na nossa corrida para conquistar mais terra, reclamámos-los como pasto para o nosso gado, ou como terra para a agricultura ou construção. No último século, metade dos pântanos existentes no mundo foi drenada. Não conhecemos nem a sua riqueza, nem o seu papel. Toda a matéria viva está ligada. A água, o ar, o solo, as árvores. A magia do mundo está mesmo à frente dos nossos olhos. A água, o sol, as árvores. As árvores exalam água subterrânea numa nebulina leve para a atmosfera. Formam uma abóbada que minimiza o impacto das chuvas fortes e protege o solo da erosão. As florestas fornecem a humildade necessária à vida. São a mãe e o pai das florestas.